Valeu galera unida do meu Brasil, bom dia seu amigo Roberto Milagre, tá fazendo um vídeo aqui mais ó, aliás ia fazer com esse vento lá do Britânia, tá inclusive queimado, vou ter que trocar, no entanto o rapaz me tomou uma cura dele, levou uma extensão e 15 minutos pra voltar já faz mais de hora eu acho que o relógio dele parou, então rapaz é o seguinte, tem uma discussão que o pessoal comenta muito nos vídeos, é, sobre capacitor, as vezes eu contendo algum ventilador, vou falar, era só trocar o capacitor, tanquinho de lama-roupa que tem capacitor, como ela comenta lá também, esse motor tava bom, era só trocar o capacitor, eu vou mostrar um motor aqui pra vocês, um ventilador que eu não abri ainda, ventilador, ventilador malure, e vamos testar ali na outra mesa ali, porque como eu falei, eu tava sem, sem a, e vocês vão ver, vão entender, quando o problema é no capacitor ou não, eu não sei qual é o problema dele, mas ou é capacitor ou bobina, vamos lá pra outra mesa lá que tem uma tomada perto da mesa lá. pronto, ventilador malure, isso aqui é de cliente, tem uma sujeirazinha aqui, tá parecendo óleo, não sei o que seja isso aí, não sei se botaram alguma coisa lá, mas nós vamos empurrar e empurrar ele na tomada agora, tá parecendo a tomada, tá aqui no zero, pronto, esse ventilador aqui tá da seguinte forma, liguei o ventilador, rodou, aí alguém vai dizer assim, isso aqui é bucho, logo de cara, poderia ser, se não, por um detalhe, vou desligá-lo, eu vou ligá-lo novamente, vou girar pra esse lado aqui agora, pronto, ele girou também pro lado esquerdo, mas não desenvolve a elasticidade, se eu for andar aqui pra frente aqui, ele vai até, de repente até parar, diminuir o aumento da velocidade, mas não a velocidade de índice, alguém pode dizer assim, isso aí é capacitor, pode ser, se o capacitor tiver estourado totalmente, pode ser que isso aí seja apenas capacitor, mas muito dificilmente, se o capacitor não estourado totalmente, ele sempre fica com alguma resistência, se ele for de, é, 2,5 microfarada, ele pode cair pra meio microfarada, 0,5 microfarada, é, meio microfarada, ele nunca vai chegar a 0, então se ele tivesse com um capacitor no lugar, e esse capacitor, tivesse com alguma coisa de, de, de bom ainda no, no capacitor, quando eu girasse ele ao contrário, ele ia girar, mas ele ia parar, e ele não ia continuar, você vê que esse aqui ele tá continuando, girando, aqui ele vai passar uma noite inteirinha, girando desse jeito aí, como se o capacitor tivesse sido tirado do lugar, ou como se a bobina auxiliar tivesse sido rompida totalmente, mas um capacitor aqui, não existe, se existe um capacitor, e a bobina auxiliar tivesse sido boa, o capacitor que tiver aí, ele pode estar com um fio cortado, ou então totalmente estourado, vamos abrir agora pra gente ver, diferentemente do ventilador, que a gente consegue abri-lo, sem desmontar essa parte aqui, esse ventilador aqui, obrigatoriamente, nós vamos ter que desmontar ele todo pra, pra poder, tirar a tampa traseira, capacitor de 3 microfarads, o motor não está esquentando, vamos fazer o seguinte, nós vamos, tirar esse capacitor fora, vamos ver aqui, ó, ó, vamos ligar, aqui, esse aqui, ele já deu partida, deu partida girando pra esse lado aqui, ó, já deu partida de novo, girando pra esse outro lado aqui, ó, ou seja, ele tá girando nos dois sentidos, ó, agora ele girou pra esse lado, a primeira vez ele tinha girado pra o outro, vamos ligar novamente, só tirou novamente pra esse lado, sentido, anti-horário, que não é o sentido correto de girar, novamente, sentido anti-horário, é, vou fazer o seguinte, vou tirar esse capacitor fora, vocês vão ver que ele vai continuar do mesmo jeito, capacitorzinho, papo, tirei o capacitor fora, vamos ligar o bicho, bora, a ação dele é a mesma, girou pra lá, girou pra cá, vamos botar isso no lugar, bora, 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 Vamos ligar o bicho Que vambora Tá ligado Já está ligado Vamos tirar o contrário Bora Pra tirar o contrário Tá sem capacitor Roberto, e se você colocar um capacitor ali Esse problema acaba Se o problema era capacitor Nós vamos resolver agora E aí meu chefe É bicho, acho que vai precisar da outra Que o furadeiro vai ser Por quê? Só zoando e não rola Não, deixa quente não Vamos ver aqui o que é Olha gente, se o problema era capacitor Vamos resolver agora Capacitor é 3 microfaradas Vamos colocar aqui agora Um de 10 microfaradas aqui Aí você vai dizer Roberto, o ventilador agora vai voar Vamos ver Bora Isso aqui eu não vou nem Isso aqui eu vou estar até aqui Não vou nem Isolar agora Liguei na tomada 15 microfaradas Tá, o ventilador era de 3 Olha aí O mesmo defeito Vamos parar o bichão aqui Ó Sentido anti-horário Ou seja, defeito não é capacitor Agora eu vou abrir esse ventilador aqui Pra testar juntamente com vocês Que é pra vocês verem como é Que a gente testa pra saber Que a bobina auxiliar tá queimada Deixa eu ligar aqui Parem ali pra atender o rapaz que tava aqui O motor tá aquecendo, viu Que o motor aqui já aqueceu justamente nesse tempinho aí Aí eu disse Não, aqueceu Não, o capacitor tá aqui O capacitor tá aqui Não carregou Não aconteceu nada com ele Então aqui é o seguinte Como é que nós vamos saber Se ele tá com a bobina auxiliar Queimada Vamos tirar aqui da tomada Vamos abrir aqui esse Vamos abrir aqui o local da chave aqui Pronto, abrimos aqui a chave E vamos fazer o seguinte Vamos colocar aqui na escala de bip Então ali que é pra vocês conseguirem enxergar o motímetro Deixa eu ligar ele de novo aqui Pra não passar a caixa de oscilação Como nós temos dois fios aqui Os dois fios são da mesma cor Deixa eu tirar aqui a tomada da parede E os dois fios são da mesma cor Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui É procurar quem é o fio comum Já que o fio está no local Então nós vamos procurar o fio comum como? Vamos pegar o fio vermelho aqui O fio vermelho aqui embaixo E vamos confrontar com qualquer um daqui de cima Pronto, o fio térmico está bom Então ele vai dar em algum desses aqui Vamos ver no outro Pronto, no outro já não deu Aqui ó Num aqui deu No outro não deu Pronto, então o nosso fio comum é esse aqui Esse aqui é o fio comum Quando o fio está queimado Eu posso pegar Fazer um jampeamento daqui Do Do fio vermelho No caso desse aqui que é o Mallory E ligar nesse fio aqui Quer dizer, eu tenho que procurar ele desse jeito Já que ele não tem coloração Pronto Esse aqui não é o fio que nós vamos trabalhar com ele Nós vamos trabalhar com aquele que não Apitou No fio comum Então agora nós vamos pegar Esse cabo que estava no fio comum aqui agora Vamos colocar nele No outro que não apitou Está ele aqui E vamos agora para a terceira velocidade Eu vou colocar aqui no 200 Vamos aqui na escala de 200 Vamos aqui para a terceira velocidade Aqui ó Fio branco Terceira velocidade no ventilador Mallory É o fio branco Observe que não deu nada Mas também poderia dar Se ele estivesse em curto né Mas aqui Pelo jeito ele está totalmente aberto Aqui nada Aqui nada Ó Se a bobina auxiliar Estivesse boa Ele ia dar mais ou menos isso aqui Deixa eu tirar daqui de cima Aqui ó Deixa eu ligar aqui a chave Que eu vou ter que medir da chave Viu que é para pegar Ó É para pegar aqui a velocidade Máxima Pronto aqui ó Essa aqui É a bobina principal Pegando aqui da chave Para aqui nós estamos medindo A bobina principal Daqui ó Se eu for pastando para cá É claro que essa Que essa corrente Ela vai Essa Medida ohm Que ela vai subindo Até chegar aqui ó 139 100 e alguma coisa Ou seja Lá daquele fio lá de cima Da saída do capacitor A saída da bobina A auxiliar Que vai direto para o capacitor Ela está dando isso aqui ó Aproximadamente Isso aqui que nós estamos vendo E nós estamos tendo aqui um Uma contatozinha aqui Que é uma sujeirazinha Nos contatozinha aqui ó Como nós não estamos tendo Medida alguma Dedo Então isso significa Que o nosso Isso significa que a nossa bobina auxiliar Está queimada Por que nós medimos para o branco Porque é a partir do branco Que nasce a bobina auxiliar Vem uma bobinazinha Vem uma bobina daqui Desse fio aqui ó Depois que passar pelo Pelo fusível térmico Ele entra para o amarelo Depois de passar por uma bobina Então ele chega aqui Por isso que a gente mede daqui para cá Que é para encontrar a bobina principal Depois desse aqui Tem um outro grupo de bobina Chega no verde Depois um outro grupo de bobina Chega no branco Todas são bobinas para a velocidade A partir do branco Nasce uma bobina Que é a bobina auxiliar Que vai terminar no capacitor Ela tem a mesma resistência onca Desse fio amarelo aqui Para o dia de entrada Se eu não estou encontrando aqui O ele lá daquele fio lá Então significa que a nossa bobina auxiliar Está queimada Aí você me diz assim Roberto, nesse caso Qual seria o conceito? É... Na verdade é assim Deixa eu dizer uma coisa para você Hoje nós estamos recomendando A maioria das oficinas Recomendam a troca completa do motor É... Às vezes o camarada faz rebobinamento E ele força a barra Para querer rebobinar um motor desse Mas que é porque é a vida dele Ele não sabe fazer outra coisa Então enquanto você tem uma profissão E... Dá para você ir ganhando alguma coisa Com aquela profissão É... Por aqui ninguém rebobina mais Mas tem rebobinadores Que eles vivem somente De rebobinar É... Pequenos motores assim E... Se perder a profissão Se a gente deixar de rebobinar isso aqui Eles perdem um... Alguma coisa em que ganha, né? Mas a verdade é o próprio É comprar ventilador É comprar Motor novo Buxa nova Caixa de oscilação nova Veio tudo novo no pacote Só você pode pesquisar na internet No mercado Depois você encontra Para comprar Mas esse motor aí Ele não tem mais conserto Se não A troca completa do motor Ou rebobinamento Então Qual era o defeito do motor? Não era capacitor Era bobina Auxiliar Rompida Queimada Sei lá o que for No caso aqui Como ele está esquentando A gente pode chamar até de queimada Já que a Medida Ômica dele A Resistência ômica dele Está muito baixa Como vocês viram até aqui No teste de bobina Para quem Já tem conhecimento Do Do De quanto um ventilador desse Pode dar A resistência ômica dele Em cada grupo de bobina Viu que ele já está com a Com as bobinas Com a medida ômica Bastante baixa Então Mesmo se alguém Disser assim Se eu achar o fiozinho Não adianta ele dar fiozinho Porque A medida ômica dele Já está muito baixa Isso a gente chama de Motor com resistência alterada Ou motor com Corrente alterada Ou seja Ele tem uma Uma corrente nominal Que Que ou vai estar na plaqueta Ou a gente vai fazer Ele é de 140 watts 220 volts Você vai multiplicar Um pelo outro O resultado vai ser A corrente nominal dele Se você mede A corrente nominal ali Não bateu Se ela está Muito alta Acima daquilo ali Aí a gente já disse Que a corrente está alterada Se aquela corrente já está Escrito na plaqueta Você mede E também não bate Aquela corrente ali Ou A corrente está muito alta Ou vai dar muito baixa Mas não dá Exatamente aquilo ali Corrente alterada Porque a corrente também pode dar baixa Porque dependendo do tipo de embobinamento Algumas bobinas podem se partir E o motor continuar funcionando Com bobinas que eram ligadas em paralelo Mas é isso aí gente Se você gostou do nosso vídeo Deixe seu likezinho Se inscreva no nosso canal E tchau E tchau 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 Tchau